Bom dia, boa tarde, boa noite, meus coleguinhas, minhas coleguinhas do meu canal Jair Martelosa Gente, hoje tem mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje vai ser frango, eita que a ventania está grana, viu gente? O outono chegou, eu quero só que vocês percebam as folhas tudo caindo, olha só, olha, eita que ventania, olha só, olha, eita que ventania, olha só, olha, eita que matura A ventania está enorme hoje, estou querendo fazer uma paisagem, o começo do vídeo bem bacana, mas a ventania hoje está grande, está fazendo um friozinho grande Vou já entrar para dentro, olha só pessoal, no vídeo de hoje vai ser coxa sobre coxa ao forno, acompanhado com creme de milho verde, aquele milho verde que vocês assistiram aí no último vídeo E vou preparar para vocês a batata palha de macaxeira, vou mostrar para vocês como vai ficar o nosso franguinho de hoje Venha conjeir o marteloso, eu vou entrar para dentro porque está frio, olha a ventania Isso é outono pessoal, isso é outono Mas o dia está lindo, 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 olha o sol como está bonito Mas está ventando bastante, né? Isso é a chegada do nosso outono Pois é, meus amores, o outono chegou, chegou aí com essa ventania, né? Bacana, né? Na ajuda da caidinha das folhas, vai ficar totalmente diferente, né? Nossas árvores vão ficar tudo peladinhas, a maioria delas, né? E assim é a natureza, né? Olha só, antes que eu comece minha receita, não esqueça de deixar o seu like Compartilhe nas redes sociais Quiseram acompanhar a Jailma no Instagram, Jailma Artelosa E compartilhe, se for possível, nas redes sociais, meus amores Muito obrigada pelos novos inscritos, os antigos inscritos E aqueles que estão ao caminho, não é isso? E vamos aqui nessa receitinha de hoje Bem gostosa, bem cremosa Olha, e com sabor de quero mais Vou dividir com vocês Uma das maneiras que eu faço meus frangos E ficar gostoso, não é isso? Essa receitinha já me acompanha desde 1997 Foi onde eu trabalhei com um grande amigo meu Era cozinheiro E aprendi com ele Só que eu não tenho um ingrediente Se for no lugar dele, eu vou usar outro Mas com certeza vai ficar igual Eu tenho certeza Vai mudar só um pouco do sabor Tá bom? E vou aqui dar início à nossa receita Bom pessoal, como vocês sabem, eu gosto de temperar o frango Ou qualquer tempero, qualquer carne De um dia para o outro Só no último dos últimos, quando eu resolvo fazer uma comida E não dá tempo de temperar antes Como vocês sabem, eu gosto de fazer meus temperos Eu gosto de fazer meus temperos, é tudo tempero caseiro É feito na hora Eu faço, né? Aqueles temperos de helificador E tempero eles todinho Já coloco sal, já coloco tudo E já deixo aqui Quando é frango, né? Eu coloco sal Certo? Já tá bem temperado Já tá bem cheiroso Hum Tá cheiroso, viu? Eu gosto demais E agora eu vou arrumar aqui na minha travessa Essas três coxas Um para cada, né? É suficiente Nada de estar extrapolando Fazendo muita comida Sem necessidade, né? Para não se perder Colocar todo temperinho Rafaela e tudo E agora eu vou colocar o creme Vou dar uma lavadinha, né? Tem tempero toda aqui No prato E vou colocar aqui ao redor Gente, eu não coloco óleo Não coloco nada Certo? Eu uso todo o óleo Que precisa do próprio frango Aí fica aí no critério de cada pessoa A maneirinha que vocês cozinha Sim E no lugar da maonés Se eu gosto de usar a maionese Eu vou usar requeijão Eu gosto de usar a maionese, viu? Mas hoje eu vou fazer com requeijão Mudar um pouco, né? Mas eu gosto mais de maionese Maionese Fica divino Aí só vocês assim, olha Deitar no franguinho Cobrir ele todo em um Bem coberto Ele é muito prático de fazer Muito prático mesmo E só Fazendo aqui com jeitinho Com carinho, né? Olha só Não fica já bonito, né? Desse jeito Olha só Fica bem bacana assim Aí agora você vem com o que? Pra ficar com a crocância na pele Em cima Né? Nessa parte de cima Porque eu não vou virar ele Ele vai ser cozinhado Ele vai cozinhar dentro do forno E ele vai assar Eu deixo do jeito que tá aqui Na caminha dele Aí eu gosto de uma forma menor Mais que uma coxa Eu não queria cortar a coxa E minha travessa melhor De fazer essas coxas Foi essa daqui Aliás, eu acho que eu tenho outra E não me lembrei Bom, eu não vou mudar não E você só coloca assim por cima Faz uma caminha Em toda a coxa Isso aqui, gente É que vai dar Aquela crocância no frango E se vocês quiserem Ainda eu posso colocar aqui Queijo ralado Ainda vai ficar mais gostoso ainda Não é? Queijinho ralado Mas não precisa Isso aqui é uma receita Bem simples Com poucos ingredientes Né? Ingredientes pra bem barato Não precisa estar gastando Tanto ingredientes, né? Pra fazer um frango Bom, aqui tá Olha só Espero que vocês vejam bem direitinho E vou cobrir Com papel alumínio, né? Folha alumínio E vou colocar no forno No meu forno baixo No meu forno baixo Que é elétrico É de 160 E vou deixar ele cozinhar Mais ou menos aí Uma hora Com certeza Uma hora de forno Depois que ele tá cozinhado Eu vou E retiro o alumínio E deixo ele Na mesma temperatura Pra dar Pra finalizar Com certeza vai ficar Mais uma hora no fogo Uma hora Uma hora e meia Aí vocês me perguntam Que carne é essa? Tão dura Não Eu gosto de fazer frango assim Demorado Porém Ele vai ficar macio Bem molhadinho Não vai ficar aquele frango Aquele frango chato Aquele frango seco Né? Não Não vai E o creme Né? Que é o requeijão Ou então a maionese Ele vai deixar bem macio Macio Porém Crocante A pelezinha dele vai ficar crocante Vocês vão ver O sabor é diferenciado É muito bom Eu espero que vocês façam Porque é muito gostoso Tá bom? Agora eu vou levar ele ao forno E depois Vou mostrando durante o vídeo Pra vocês Tá bom? Bom pessoal Agora vai Agora vamos fazer o nosso creme O nosso creme de milho verde Sabe aquela receitinha Que eu mostrei pra vocês Mostrando todo o passo a passo Como é que faço O meu milho em conserva Milho de latinha Sem conservante Certo? Aqui está ele Já tinha congelado Retirei Deixei na geladeira Já tá todo Né? Derretido O gelo Está aqui bacaninha Como vocês estão vendo E quando eu falo em milho verde É milho verde Não de latinha Milho verde Milho verde Da espiga do milho Da espiga do milho Aquele que você ali comprou Né? Foi apanhar Quem planta E só fazer Essa conserva Eu vejo o vídeo Que vocês vão ver O último vídeo Vocês vão ver Como é que eu faço Tá aqui o resultado Já estava congelado Retirei ontem noite Deixei na geladeira E tá aí Ó Vou mostrar linda E vou usar uma cebola Pra refogar E vou usar aquele líquido Do leite de coco Né? E o restante Eu tô vendo que ainda tá Aí que com gosto Do leite de coco Eu não vou jogar fora Eu não gosto de jogar Nada fora Eu gosto de reaproveitar Se precisar, né? Porque aqui já tem bastante caldo Né? Que eu coloquei Do cozimento do milho E vou aqui Se precisar Eu ficar crescendo Com esse leitinho Ou então Com o próprio É... O óleo É um creme, né? Que fica o óleo Assim em cima Como se diz Prensado a frio, né? O óleo Prensado a frio Bom Ele tem um cremezinho E se precisar Eu uso depois Porque como o milho Daqui é muito verde Eu não sei o porquê Mas o milho Tão bonito Você vê assim Tão bonito E não contém Nada, quase nada De massa Mas eu espero Que isso aqui Eu consiga retirar Um pouquinho Da massa dele, né? Pra engraçar um pouquinho Pra mim não usar Nada de maisena Ou farinha de trigo Vamos ver Veja aí o vídeo Bom Vou colocar meu milho Com o próprio caldo dele Pra processar Deixar ele bem processadinho Aproveita tudo Viu, pessoal? Gente, eu já ia me amarrar Não é nada Só quem sabe O valor do preço É quando a gente Quanto a gente vê, né? Quanto custa Como é caro Essas coisas Não extrave nada Aliás, nem uma comida Não gosto de extrave Bom, aqui eu vou colocar Um pouquinho desse leite de coco E vou passar no processador Certo? Vou moer ele primeiro E depois vou continuar aqui Todo o processo Bom, meus amores Aqui está meu frango Vocês estão vendo Que está com uma cara Bem deliciosa Olha só Fica bem crocanta Mas não faça como eu Não coloquem uma travessa Desse tamanho Para três coxas de frango, né? Olha só Isso vai me dar só um trabalho De lavar Deixar aqui de molho Não faça Coloquem uma travessa Que deixe elas bem Juntinho Uma da outra Emprensadinha mesmo Eu não sei o que deu Na minha cabeça De colocar uma travessa Desse tamanho Para uma família De não sei quantas Ai, meu Deus do céu A gente às vezes faz loucura, né? Bom Já está feita Já está pronta Nada de estresse G1 É só colocar de molho E depois ele amulece Olha Vai ficar bem limpinho Tá bom? Aqui é o resultado Do nosso franguinho Vocês vão ver Quando eu montar Olha só Com a cremosidade Eu vou só mostrar aqui Porque eu estou curiosa Olha só a cremosidade Desse frango Preste atenção, pessoal Isso está uma delícia Passou duas horas Duas horas e meia No forno, viu? Para vocês verem Dá bastante tempo, né? Mas, olha Fica tão cremoso Fica todo molhadinho Não fica aquele frango seco Ele pega todos os seus temperos Seus sabores E fica assim Eu não viro do outro lado Eu deixo aqui Só ele cozinhar Na temperatura Agora da forma, né? E vou Colocar o que? Meu papel alumínio Para deixar ele ali Já quentinho E pra frente Tá bom? Pois é assim Que fica o meu franguinho Vocês vão ver aí O resultado Quando eu terminar De fazer Aqui o nosso almoço E passando Para esse ladinho aqui Já coloquei aqui Uma colherzinha De azeite E a cebola Que passaria bem miudinha Vocês estão vendo, né? Que é bem miudinha Deixei aqui Pode ser até ralada Se quiser Eu vou deixar aqui Ela refogando Eu coloquei azeite Porque eu vou usar Um pouquinho da manteiga E a borra Da manteiga da terra Porque hoje eu fiz Manteiga da terra E vou Aproveitar Sabe? Isso aqui, olha Vou rapar aqui Um pouquinho E vou colocar Vendo Porque eu fiz hoje A manteiga Olha lá Deixei até A mais no fogo Vou colocar Que a racha Vai dar um sabor Bem gostoso, né? Mas não precisa colocar não Deve ter que Eu fiz manteiga hoje, né? Deu certinho Eu vou colocar E eu espero Que o leite, né? Que é tipo uma canjiga Só que sendo salgada Né? E tá aqui Deixa eu ver Mais ou menos Quanto de De leite Não tá nem pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui na luz Mais ou menos Deixa eu ver A menina Não tô vendo É nada É 250ml Do leite Certo? 250ml só deu, né? Do creme Do milho Pra vocês verem Olha só Vamos ver Se vai engrossar Eu espero, né? Se não engrossar Aí eu dou uma ajudinha, né? Mas vocês ficam aí ligadas No vídeo Que vocês vão ver Tá bom? Agora eu vou deixar Isso aqui refogar Pra murchar Eu coloco Esse leite, né? De milho verde E deixo aqui Vou mexendo Vou mexendo Pra ver se vai Engrossar alguma coisa Vocês vão ver aí Durante o vídeo Se o negócio Deu certo, né? Eu não contei Quase nada de amigas Mas eu espero Que estive engrossar Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem Deixem seu like Quer ver? E compartilhem As redes sociais Não deixem aí De ajudar aqui A essa Youtuber Crescer Cada dia mais Olha só Quero mostrar pra vocês A realidade A realidade do creme Olha só Como tá líquido Como eu não quero colocar Maiseno Ou farinha de trigo Eu peguei o milho Mais o milho Bati Bem batido Pra ficar a palha Bem batidinho Porque esse aqui Eu peguei Cuei Por isso que ele ficou Bem ralinho Gente Vocês não tem noção Quanto eu tenho um trabalho Pra fazer aqui Uma comida de milho Porque ele não contém massa Nem um pouquinho De amido Ai, Jesus Cristo Aí eu faço assim Com bagaça e tudo Olha Dá trabalho Os milhos são muito bonitos Tudo Pra comer cozido Mas fazer comida de milho Eu sofro Pra chegar Em um ponto Isso aqui tem É uma Vocês se viram Menos 20 Vamos dizer assim Bom Agora eu vou deixar Engrossar Que agora com a palha Ele vai engrossar mais Quando tiver já no ponto Eu mostro pra vocês Como é que vai ficar É muito trabalhoso Dar uma receita De creme de milho Aqui, viu No Brasil É bem prático Com a espiga Dois espigas Você faz aí Um creme Bem gostoso Isso aqui é difícil Por isso Haja paciência E reinventar Né Já já Eu mostro pra vocês Como vai ficar agora O resultado Bom pessoal Depois que Eu passei mais uma espiga De milho No liquidificador Né No multiprocessador Que é o que eu uso Agora deu uma engraçadinha Olha Com bagaça e tudo Tá vendo Tá vendo como tá ficando Tá ficando já melhor Ai meu Jesus Cristo Pensa que negócio Pra dar trabalho É fazer coisas Querer fazer coisas Diferentes Com milho Né Tem um milhinho Daqui Só Deus Na causa Mas mesmo assim Agradeço o Senhor E vou colocar Aqui Vou colocar um temperinho Vou colocar um pouco De sal O sal É a gosto Vou colocar uma colherzinha Eu coloquei a metade Dessa colherzinha Aqui De pau A metade dela De açúcar E um pouco De açafrão Eu gosto Não Eu não acredito Não Derramei todinha Gente Acidante acontece Bom Já sabe Que foi Que eu coloquei Né Agora vou limpar Aqui E vou Colocar mais Né Sal E açúcar Meu pai do céu Assim ó Pontinha Um pouquinho só Isso aí Você vai experimentando Um pouquinho De pimenta E vou colocar Um pouquinho De manteiga Minha manteiga Da terra Ainda está Olha só Quanto está Bonita Ainda está Molinha Né Que está Fresquinha Vou colocar Uma colherzinha Dela Dá um cheio Dá um cheio Tão bom Né Que bom E agora vou Pegar ali Um pouquinho De açúcar E colocar aqui Só uma pitadinha Viu gente É só para Reassar O sal Com o açúcar Tá bom E daqui a pouco Já está pronto Meu pai do céu Vou deixar Engrossar mais Um pouquinho Né Vai ficar bem Consistente Deixar esfriar Um pouquinho E vou fazer Agora a fritura Da Batata De palha Né A batata palha Feita de Macaxeira Bom meus amores Já coloquei Aqui a primeira Primeira porção Né Da batata palha De macaxeira Quero mostrar Aqui a vocês Como é que vai ficar Porque A cinzinha Eu já não tinha feito Certo Mas eu vou Vou ver como é que vai ficar Essa primeira Que já ficou Ela se solta Vai colocar pouquinho Sabe Pouquinho Pouquinho Já fica bem soltinho Vou mostrando aqui a vocês Aí vocês vão ver Como vai ficar bonito Fica bacana Assim Cortar de mim O que eu fazia Ele maior Só para Aperitivo Né Olha só Fica bem sequinho Já mostro para vocês Olha pessoal Fui colocando Pouquinho em pouquinho Mesmo Para ele não Ficar do dadinho Né Um no outro Mas eu vou mostrar para vocês A crocância que fica E assim eu vou fazer a nossa poção Para o nosso almoço de hoje E mostro para vocês E mostro para vocês como fica bacana Pega um no outro Pega um no outro Certo Mas é muito bom É muito gostoso Olha só E olha aqui o resultado Olha Escuta Escuta só Só a zoadinha A crocância Gente Isso é tudo de bom Isso é bom demais Ó Deixa aqui eu come tudo E fica muito bom E fica muito bom Gostoso E até demais A batata palha De aipim Macaxeira Olha só Vou testar aqui Mais um pouquinho Para vocês verem Como está gostoso Ralei um queijo ralado Aqui por cima E coloquei sal Hum Meu Deus do céu Isso está bom demais Está de comer rezando Espero que vocês gostem Desse vídeo de hoje Um almoço bem simples Mas Bem gostoso Para vocês Viu meus amores Espero que vocês Façam mesmo E olha só E esse creme de milho Se for o milho Como o nosso aqui Vocês não joguem o bagaço Tá bom Vocês primeiro façam Aquele mesmo processo Um pouco de Como vai fazer canjica E se Por acaso Você vir que está Ficando Mole Você tem o bagaço ali E E coloca Ou então Já faça direto Com o bagaço e tudo Você só Passar no liquidificador Bem passado mesmo Bem passado Para ficar Você nem senta a casca Certo? O bagaço do milho Não é isso? Por isso meus amores Se for o milho Bem verdinho Melhor ainda E aqui está o resultado Do nosso almoço Muito, muitíssimo Obrigado E vou experimentar aqui Para vocês verem Como está bom O frango assim Pelo menos Vocês terão a visão De como ficou o frango Por dentro Vou experimentar aqui Vou tentar mostrar Isso aqui Foi o creme Certo? Que ficou por Que desceu Sempre por lá Da forma Vou mostrar aqui Para vocês Como é que está Esse frango Por dentro Olha só Chefe Estou com água Na boca Olha só Bem molhadinho Deixa eu ver Aqui o sabor dele Olha lá Com esse creminho Gente Tudo de bom Viu? Hum Meu Deus Um pouquinho Do creme Meu pai do céu Está uma delícia Tente Faça vocês mesmo E experimento Para vocês verem Como é gostoso E olha só E o milho temperado Ah gente Com sal Bastante sal Com a pimentinha Cebola Tudo Manteiga Gente Está divino E a manteiga Da terra Uma manteiga De qualidade É tudo Na vida Gente O sabor Ficou Surreal Olha só Se você não tiver Uma boa manteiga Na hora Né Isso acontece Pode colocar Um requeijão Também se não tiver O requeijão Pode colocar Um Queijo ralado Se tiver também Também se não tiver Olha usa só Uma manteiga Que tiver Que o milho Já é Saboroso Tá bom Meus amores Fica com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.